Quando eu era criança, essa história começou, só pensava em lutar com espadas Então uma garota mais forte desse dojo, se prepara e vai ser derrotada Mas não importa o quanto eu tente ou o quanto eu treine, quina sempre vence Eu perdi duas mil vezes, não vai ficar assim, eu vou treinar muito Promete pra mim, onde não vai ser o maior espadachim do mundo Por que teve que ser assim? Porque isso aconteceu, é que não morreu, mas a gente prometeu E eu sei que sua alma ainda vive em sua espada Carrego ela comigo, porque agora que você se foi Eu queria alisar, se sonho por nós dois